O Papi Clash está em todo lugar! Puxa, que bom ver você! Muito incrível! Você sabia que na Índia um novo sistema de passe de batalha te permite receber itens de passes antigos? Você ficaria feliz se esse sistema vier para o Brasil? Se sim, deixa o like, bebê! E só quem viu a árvore de Natal lá atrás vai deixar o like, porque senão não vai ganhar nada de Natal! Nadinha! Minha mãe deixa! Esse coração que está aqui no copo é o coração da alegria! Falando em passe, 16 tipos de passe de batalha! É, pessoal, ele juntou, ou guardou, ou segurou, ou colecionou! Estamos aqui na conta dele, do Leonardo Underline Leon! Ele teve a oportunidade de escolher qualquer coisa! E me contou a história de como ele juntou todas essas caixas, esses cubos que eu não sabia que ele tinha! E olha isso, considerando que cada tipo de caixa aqui é de um passe, ele juntou 3, 6, 9, 12, 14 passes de batalhas diferentes! Ou seja, 14 meses! Ou seja, 420 dias! Já vou dizer pra vocês que esse número é um número que não é tão legal, tá? Não usem drogas, tá bom? Sejam pessoas caminhando pelo caminho de Jesus! Porque aqui, nós dá ensinamentos! É muito legal você aprender com o erro dos outros, do que errando pra aprender! Ai, eu acho que eu abri só 6 caixas! Será que a gente vai conseguir pegar pelo menos um cubo mágico? Vou até tomar um golinho de café! É embaçado, parceiro! Por favor, Garena! Pelo menos um cubo mágico! O nosso amigo Leonardo... Parabéns! Ai, é uma variação do passe-sapia! Cubo... Cubo mágico! Galera! Não pode ser! Dois cubos mágicos! Caraca, olha isso! Isso é um milagre de Natal! Se você quer esse milagre de Natal na sua conta, deixa o like! O like resolve! É só um gostei! Mais um cubo! Eu disse pra vocês! Vocês deixaram o like e veio mais um cubo! O like é poderoso! Estamos muito perto de 10 milhões de inscritos! Às vezes, eu me emociono em lembrar do início, quando eu gravava os meus vídeos só com o celular dentro do carro. E não era um iPhone! Por isso que eu digo pra você que quer começar, simplesmente dê o primeiro passo! Tudo na vida! Ai, Papi Crash falando coisas boas e conseguindo um milhão de cubos! Tudo na vida é assim! O difícil é o primeiro passo... É o primeiro passo! Depois que você deu o primeiro... Cara, eu tô emocionado! Eu já perdi as contas de quantos cubos eu peguei! Eu sei que já foram mais de quatro! Mais de quatro cubos! Ele tinha dois cubos na conta, e vai ser fácil a gente saber quantos cubos a gente pegou! Depois que você dá o primeiro passo em qualquer etapa na sua vida, seja numa academia, seja numa faculdade, seja na escola... O segundo, ele já vai engatilhado! Já é mais fácil! Então, você pensando assim... Não, eu quero começar um canal quando tiver todos os equipamentos melhores do mundo... Isso não é legal, sabe por quê? Porque não vai ter evolução! Tem que começar de degrau por degrau! E lembrando, nunca faça as pessoas que estão à sua volta de degraus pra você subir na vida! Porque quem tem amigos tem tudo! Quem tem família tem tudo! Eu tô muito emocionado! Olha isso! Vai vir mais um cubo! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo que vai vir mais um cubo! Tá vendo essa placa aqui, ó? Ela é a placa de 100 mil inscritos do YouTube! A placa mais antiga de 100 mil inscritos! E pra mim, ela é mais especial do que a de um milhão! Desculpa, de um milhão! A galera que assiste o canal é top, Miranha! Sim! Sim! A última caixa não vai vir um cubo! Eu sabia! Ele juntou por mais de 16 meses! Que caixa é essa? É uma caixa diferente! É uma recompensa repetida do Mundial! Papote carta da Liga! E esses tokens? O evento ainda tá ativo? Olha isso! Várias cartas da Liga que são convertidas em ouro! Sete cubos! A gente conseguiu cinco cubos mágicos na conta do Leonardo! Eu perguntei algumas coisas pra ele, se ele já gastou bastante dinheiro com Free Fire! E ele me respondeu! Mas vocês vão tirar a conclusão comigo! Olhando aqui quantas granadas... Trinta e sete, papai! Patinete! Eu me emociono, sim! Trinta e sete granadas de gelo é muito hype! É muito creme! Considerando que cada granada de gelo custa em média 500 diamantes e cada 500 diamantes custam em média 20 reais, ele tem aqui 740 reais em gelos! Gelo do Mundial! Um gelo extremamente cobiçado que tá no jogo hoje na loja da loucura! Ai, ai, da hora legal! Pegou o gelo da Anitta! Cara, 37 gelos é uma quantidade bem significativa! Esse gelinho aqui, ó, poucas pessoas têm! Esse gelo do Hayato aqui, o Guardião, pouquíssimas pessoas têm também! Entendeu? O gelinho aqui é uma das primeiras skins de gelo que a Garena criou! E agora é a hora! Punho 2... Caraca, ele tem o punho evolutivo! O único punho que evolui no Free Fire! Tem também o punho quebra-crânio! Eu sei que muitos de vocês que assistem o canal têm itens raros e não sabem que tem! Panelinha da Casa de Papel! Eu curto muito as armas de contato, porque ela mostra muito a história do jogo! Parceria com o Street Fighter! Evento Cobra! Dentro a cobra tá insana, com o olho aqui, ó, brabo! Fora, é de boa! Entendeu? Ó, panelinha do Besouro do Egito, rara! Essa panela aqui é uma das panelas mais antigas do jogo! Cara, eu cheguei até a gaguejar! 20 machetes, uma quantidade bem significativa! Eu sempre falo pra vocês... E vocês ainda têm alguns para seus que não sabem! Ai, ai! Minha vontade é ir aí na tua casa dar um puxão de orelha! É isso, né? Quando tu desobedece tua mãe, ou quando tu desobedecia, porque agora tu já pode ser velho! O Papi Clash é novo ainda! Sou novo e novinho! Os itens raros do Free Fire, que são aqui, ó, amarelinhos embaixo, douradinhos, são os mais raros! E sempre, um desenho que foge da pegada do machete, igual esse teclado aqui, é o que deixa raro! Isso aqui, ó, tu olha, parece um teclado, mas não, é um machete mega fiado! Pastão tem 17, tem a famosa Lucil do The Walking Dead, tem o famoso rolo de massa de vovó ou de mamãe! Caraca, olha só o pau de selfie! É o taco de selfie! Rapaz! Até agora, eu acho que eu nunca entrei numa conta que tem esse taco de selfie aqui! Ele é épico, porque aqui tá escrito roxinho aqui, ó, é escrito não, né? Ai, o Flash tá ficando maluco! Tá parecendo a cor roxa, que é uma flor que nasce no coração dos trouxas! O taco de milho! Ai, essa frase da flor roxa, significa que o amor é uma flor roxa, que nasce no coração dos trouxas! Nasceu no meu coração e eu tenho muito amor pra dar! Por isso que eu sempre tento deixar vocês felizes! Asa de urubu, perna de galinha! Quem gosta do Papi Clash, dê uma risadinha! Rir, por favor! Olha só as katanas! Isso aqui, ó, são duas katanas de livros! Essa katana aqui, é uma katana insana! Pouquíssimas pessoas têm! Ele tem quatro katanas lendárias! Isso é muito doido! As pessoas, geralmente, têm muito mais katanas do que foices! Essa katana sombra do além, ela é bem rara e muito insana! Essas aqui são normais! Olha as foices! Essa foice aqui tem uma caveira, e a foice sai pela boca da caveira! E o nome da foice é foice calaveira! Muita criativa a galinha! Foice do Booyadei, decodificadora, a foice da Moco, foice lava solidificada, foicinha de gelo... Essas são as foices dele, tem três foices lendárias! E agora, arma evolutiva! Será que o nosso amigo tem? Tem a doze velha do dragão, já no nível seis, que conseguiu pegar o efeito de abate! E a aparência, já no nível máximo! Nível sete ainda tá um pouco longe pra ele pegar o emoji! Nível cinco é a M4, que já ganhou o efeito de abate muito baixado! A K47 do dragão também pegou no nível cinco, que ganhou o efeito de abate! A UMP é muito feia! Ó, caraca, eu nunca tinha visto essa arma! Que a N94 insana! Chegou no jogo há pouco tempo, hein? O Papi Clash já ganhou essa aqui da Galoína! Obrigado, Galoína! E obrigado a vocês! Se não fossem vocês que acompanhassem o canal, o Papi Clash nunca seria influenciador Garena! Então, gratidão sempre estará aqui no meu coração! Vinte e sete conjuntos! Três Top Criminals! Um Neon, que muda de aparência nesse efeito visual bizarro! O Top Criminal Verde, que pra mim é o mais raro de todos os Top Criminals! O Vermelho, que era o mais difícil da Incubadora! Esses dois são iguais, só muda o efeito visual! Então, meio que papum, pirulipum doce! Fazia tempo que eu não falava isso, hein? Dino Angelical, Dino Jeans, Dino de Natais Passados, Fênix Azul, Fênix Branca, Urso Polar, Dino Arco-Íris, Dino Galinha e o Dino mais raiz do jogo junto com o Lobo Cinza! Temos raridades aqui! Essas foram as partes de cima que a gente conseguiu pegar nas caixas de passe! Tudo isso aqui é variação de passe! E agora... Caraca! Eu não vi as skins que mudam de cor que o nosso amigo tem! Ele tem todas as skins que mudam de cor! Pegou até a cor azul, rapaziada! Como assim? Temos um burguês aqui! Ele tem todas as skins que mudam de cor lendária! Rico! E vamos em busca agora dos itens mais antigos e raros do jogo! Quando vem incubadora, a gente sempre para e mostra que incubadoras raramente voltam pro jogo! Passe de batalha na pegada do Hip Hop, que foi o segundo! Bem longe do primeiro, né? O primeiro que era insano! Toquinho de Papai Noel, que é bem rara! Todo Natal volta! Então é a tua oportunidade de conseguir pegar, ó! Passe de batalha que imitava o passe do Steampunk! Claro que sempre os primeiros são os mais insanos! Incubadora do Ying Yang garantiu aqui! Skin de Assassin's Creed, parceria que provavelmente não voltará mais! Booyadei de 2021! Indo pra dois anos já, hein? 2023 tá batendo na porta, bebê! Bolo de dois anos de aniversário! 10 milhões de likes do Face! Tijolinho que muda de aparência conforme o nível do capa! Um capa bem insano! E o boné de soldado! Tem também aqui, ó! O chapéu do xerife, que é muito, muito antigo! Será que nosso amigo... Opa! Olha só! Uma incubadora antiga que ele tem, hein? Pegou aqui o Gatuneira! Provavelmente ele trocou por cubo! Falando nisso, a gente conseguiu cinco cubos mágicos pra ele! Caraca! Tem um top criminal aqui de incubadora! Raridade! Esse chapéu punho de ouro aqui, ó! É bem antigo! Essa cabeça, aliás! Coringa! Padrão raiz do game! Essa máscara aqui é uma bandana estrelada! Eu acho que é item novo! Eu não lembro dessas bandanas aqui, hein? O que ele fez? O que ele aprontou? Máscara maníaca! Só quem completou a missão pegou! Essa skinzinha aqui, ó! Do Rock'n'Hill! Muito na pegada, hein? Halloween! Raras! Máscara feliz! Só quem completou a missão ou pegou na loja misteriosa quando voltou! Tem o coelho guerreiro peitoral insano! Máscara antiga, cobiçada por muitos jogadores de frifas! A cabeça da abóbora de Halloween! Sorriso mortal! Raridade! Máscara! Capuz preto também bem rara! E a cabeça de sacola! Saco de papel! É um item bem antigo também! Lenço tribal! Uma das máscaras mais antigas do jogo! 547 peitorais! Uma quantidade extremamente significativa! Os quatro peitorais que mudam de cor aqui, ó! Os quatro! E a raridade deles é vermelhinha! Ou seja, mais rara do que a dourada! Tá em cima? É mais raro! A raridade é sempre avaliada assim pelas cores que ficam aqui embaixo! É muito peitoral que esse rapaz tem! Incubadora, rapaziada! Que passou despercebido, mas no peitoral nunca passa despercebido! Só o português que é! Tem o pacote Miséria completinho! Que por muito tempo era a minha skin de peitoral sempre usada! Mais skin de incubadora! Provavelmente ele pegou quando ela voltou agora recentemente! Uma incubadora extremamente antiga! Skin de carnaval! Que é bem rara! Dunk Master! Bem rara! Tem o pacote completo! Flor rosa branca! Que inclusive tá na loja da loucura! E agora aqui ó, as jaquetinhas e camisetas simplesmente antiguíssimas! Ó, a jaquetinha aqui é o camisetinho do One Punch Man, que ó, feliz e pistola! Dia das Mães! 8 milhões de likes do Facebook! Essa t-shirt aqui mandíbulas é do primeiro passe de tubarão, de pirata, muito, muito antigo! Gola alta preta! Três camisas de time antigas! Várias camisas de Páscoa do ovo! Whizney! Haha! Raridade, hein? Essa camisa azulzinha é muito rara! Se você tem na conta, sua conta é bem valiosa! As calças que o nosso amigo tem na conta! Ele me falou que ele não tem nenhuma calça angelical! Será que ele pegou o primeiro código do Free Fire consolidando? Ó, não pegou o primeiro código! Será que ele pegou o primeiro código em tênis? Será? Tem Balanciaga, tem Jordan, tem a chuteira dourada que tá na lista dos itens mais raros do jogo! Essas botas aqui, ó, são bem antigas, mas ele também não tem o primeiro sapato! Primeiro código! Aqui nos conjuntos, ele guarda só o que ele já possui, só o repeteto, entendeu? Ó, esse aqui ele não possui ainda, ó! Que Spikes! Não possui, não vai abrir, porque o Clash faz a bagunça quando o Clash entra na conta! Ninguém segura o Papi Clash! E agora? Vamos se preparar! Sete cubos! Vamos lá! Vamos ver tudo que ele não possui! E olha que é bastante coisa que ele não tem, hein? Caraca, esse samurai aqui! Olha só a forma do conjunto! Cara, conjuntos raros assim, dá uma dó até de abrir! Por isso, vou deixar na coleção dele! Ele possui aqui uma das skins mais legais, na minha opinião, femininas de cubo! Que é a skin do Bird Box! Eu vou pegar até esse conjunto feminino aqui! É o casal, galera! O casal! Ha, 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 ha! Vamos pegar também! Ele... Ah, ele tem a skin masculina da Era do Gelo, que é bem antiga! Eu vou pegar só o creme! Só o que eu acho insã! Opa! Nervos de aço! Muito legal! O cabelo! O peitoral! Uma skin bem completa, bem insana! A máscara não é tão legal assim, mas o cabelo é surreal! Ai, o Eremita Místico! Não posso deixar passar! Lembra muito o Jiraiya Sensei! Eu não sei porquê, mas é o Eremita, né? Lembra! Vamos pegar aqui, ó! O Tartaruga Man! É ele! O brabo tartaruga do Brasil! O quebra-nozes eu não pego, porque ele consegue vir de graça por alguns dias! Então quando a skin vem de graça, ela acaba perdendo o hype! É assim! Se tem de graça, ninguém quer! Se é pra comprar, todo mundo quer! Eu vou pegar a jogadora número 1, feminina! Conjunto extremamente antigo! Olha só o formato! E vamos pegar agora a última skin! O lendário de... Ai, eu vou pegar o Homem-Formiga! Ele possui o tênis! Cara, eu vou pegar o lendário de Esparta! Porque olha só o efeito visual do conjunto guardado! Olha isso, bebê! Foram 7 cubos mágicos! E ele tem um fragmento quase suficiente pra trocar por mais um cubo! E agora, olha só como ficou aqui os conjuntos! Lembrando que os conjuntos em forma de caixa são os conjuntos mais antigos! Ai, ai! E olha só o desenho que tem atrás desse conjunto Espartanos! É lindo! O Leonardo me mandou mensagem dia 31 de maio de 2019! Vai fazer quase 4... Ai, o bigode do Papi Clash! Se esse vídeo passar de 30 mil likes, eu deixo meu bigode assim de novo! Eu deixo o like, por favor! Por favor, por favor! Luan, seu maluco! Você é o melhor jogando! Olha só quantas mensagens que ele me mandou! Fala, mano, eu tenho uma conta muito rara! Você quer entrar nela e fazer uma baguncinha? Quero muito participar, mano! Entra na minha conta e faz a baguncinha! Por favor! Ai, eu já fiz muita baguncinha na conta dele! Eu acabei de colocar 75 reais no Pix de Dimas pra ele! Ele tinha 450 Dimas, então a gente vai deixar a quantidade de diamantes que ele tinha! Ele me falou, Papi Clash, gasta os Dimas como você queira! Então, rapaziada, como o nosso amigo é gemado até o talo, eu não coloquei 5.600 diamantes, né? Falando em gemação, a calça angelical chega no jogo no dia 16! E nesse mesmo dia, a Garena provavelmente vai enviar pro Papi Clash todos os códigos insanos pra me presentear o máximo de pessoas que acompanham o canal! Ou seja, o Papi Clash vai presentear de duas maneiras! A primeira é entrando na conta da rapaziada que comenta aqui nos vídeos do canal, colocando os Dimas e... Ai, pegou aqui a camisa da Argentina! Você ficou feliz que a Argentina e a França vão se enfrentar na final? Eu tô torcendo pro Messi! Pegamos aqui a skin do Egito, insanidade total, juntamente com mais um gelo! E agora eu vou usar os diamantes com muita sabedoria! Provavelmente ele quer pegar aqui a nova arma lendária, né? A XM8! Porque ele girou o evento e ele ficou com a quantidade de diamantes que não dava pra girar mais! A segunda maneira que eu vou presentear vocês com a calça angelical dourada É através de Codiguin! O Papi Clash aqui perguntou pra Garena se vai rolar Codiguin pra equipe do Brasil E eles me responderam que com certeza sim! Mas, como se sabe, né? A Garena é uma empresa, então temos que aguardar a resposta! O veredito! Mano, pegou peitoral, velho! Sobrou 672 Dimas! Como ele tinha 400 Dimas na conta, eu vou deixar ele decidir, né? Se ele quiser, ele pega! Será que a gente vai conseguir mais um cubo mágico? Porque a gente tem aqui a incubadora... A incubadora não vai dar pra fazer nada Mais um diamante roiale com 71 tics! Eu vou gastar esses 71 tics na velocidade que vocês nem imaginam, tá? Já foi 30, já foi 40 tics, já foi 50 tics, já foi tudo! No último giro vai vir a skin principal! Eu disse, cubo que é bom, ele já tinha a skin principal! E eu não vi! Mas pelo menos eu ganhei aqui, ó, dois fragmentos, valeu muito a pena! Que nota vocês dão pra conta do Leonardo? Deixe aqui nos comentários! E você, que quer aparecer aqui no canal tendo sua conta gemada, quanto mais você comentar e trocar ideia com o Papi Clash, mais chance você tem! Um forte abraço! Espero que todos vocês consigam pegar a calça angelical! Tchau!